E aí, galerinha, aqui eu falei aqui, o Kotaro e o Ritokiri com um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Eu vou trazer pra vocês Cintia, Escondida na Sombra da Lua. É um jogo que me parece interessante, vou estar jogando pela primeira vez em Full HD. Esse é um jogo de aventura, né? Infelizmente não tem PT-BR, mas tem em espanhol. In the land of myths and the time of magic, there was a girl named Cynthia. Despite her parents' wishes, Cynthia left home at a young age, leaving her beloved, Hector, to improve her hunting and survival skills. She wanted to become a great huntress who could solve problems on her own. Unfortunately, she didn't know an army of priests, headed by Isidore, who is an envoy of the Lord of the North, was coming from the Northern Lands. This is where our story of Cynthia begins. Oh, it's good to be back home. I can't even remember the last time I was here. It must have been at least two months. I have missed my family very much, and Hector, of course. It's hard to live like this, with your beloved at a distance. But, fortunately, my studies are coming to an end. I'll have to make it up to him somehow. Maybe I'll prepare a picnico romântico for him, like in the old days. I think he would really appreciate that gesture. Beleza. Temos aqui notas, cronologias. A gente abaixa. A gente pula. Pula até alta, hein. A gente rola. Não dá pra destruir isso aqui, não? Não. Tem uma barrinha verde de vigor. Ah, tem um modo de foto. É... Eu vi, Guilherme, que a gente tem... A gente vai ter arco nesse jogo. Um arco mágico. Beleza, pegamos madeira. Ah, o jogo tá... Tá bem... Tá bem bonito. Bem bonito. Bem bonito. Esse lugar é tão adorável. Mas eu deveria se acelerar se eu quiser fazer um picnico antes do sol. Ok, conselho. Tá, correr para escalar. Tá, mas antes eu quero bizoyar aqui. Recursos. Temos notas aqui. Me dá alguma coisa aqui? Será que dá pra arreinar? Temos um éitinho. Temos um éitinho. Vamos lá. Temos uma coisa aqui. Tem um éitinho. Mas vamos poetas aqui. Temos um éitinho. Valle de caixas, pesquisadores e vizards novices. Nunca fomos capazes de adquirir a mágica que as pessoas de outras linhas possuem. Mas nós fizemos isso com nossas habilidades e habilidades de pesquisa. Eu estive na caixas muitas vezes. Mesmo que eu me lembro de estar em forma bastante rosa. O Sr. Diego deve ter reparado recentemente. Uma estatua da primeira luz da luz. Eu deveria parar e oferecer uma pedra para ganhar seu favor. Alguém deixou um arco na área de prática. Talvez eu possa tentar, apenas para se acertar. Ok, vamos fazer isso. Isso é suficiente. É hora de ir. Vamos lá. Tá, temos que ter flecha mágica então, né? Ah, a outra parte da caixinha está sendo levada por essas linhas. Eu vou ter que cortá-las de alguma forma, se eu quiser chegar ao outro lado. Eu иду. Veja, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o primeiro lado. Vamos ver melhor do lado. Vamos Homer, o que faz o Thor mau rarkar. Vamos ver! Vamos ver o Egg op! Se você for K diplome, por exemplo. As hecha botão de novo – Odigo os Maxi. automatiza a Ph levada por um Mata. Que жизнь lá em 2倍 um Mata! As hecha botão de novo. Quem parece boleh? Beleza, então a fogueira vai ser para a gente fabricar. Beleza, fabricando as outras flechas. Beleza, fabricando as outras flechas. É isso? Beleza. Mais uma nota. Mais uma nota. Mais uma nota. Mais uma nota. O poder da lua. É uma nota. Ok... Não tem. Beleza. Eu preciso encontrar um jeito para chegar a essa fecha no centro do lago. Tá, flechas mágicas servem para interagir com certos objetos também. Tá, eu não posso com água, eu sou de açúcar. Tá bom. Tá, deixa eu ver ali. Muito bem. Ok. Esse jogo também, pelo que eu vi, ele vai ter puzzles, tá? Então é bem normal de ter uns puzzleszinhos nele. Hum. 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 Tá, né? Hum. Hum. Vamos lá continuar. Hum. Ah, esquivar! Hum. Ah, tá. Entendi. Beleza. Mais uma bênção. Sombra da Lua. Bora. Eu deixo... Grafitar aqui. Mais umas flechas. Sem caminho ali. Tá, mas vamos grafitar aqui. Beleza. Por enquanto, é bem de boa, né? Tá, mas por meio nem meguele. Mochi, Mochi E basicamente o jogo vai me forçar a usar o Stealth de qualquer jeito Hmm, preços do norte? Eu me pergunto o que eles estão fazendo aqui Eu deveria ficar em baixo para que eles não vejam eu E eles mais um capítulo O que é isso? Como se o cara não me enxergasse aqui né. Mas tá pronto. Vamos aceitar. Vamos lá. Tá, ele tem esse olhinho em cima é no caso que ele esteja enxergando a gente né. Vamos lá. 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 O que é isso? Minha cabeça! O que é? O que é esse lugar? Olá? Tem alguém aqui? Onde estou? É eu? Com Hector, na taverna. Esse é o lugar que nos conhecemos pela primeira vez. Essas são minhas lembranças. Eu me lembro desse lugar desde quando eu estava praticando arquiteto com o Sr. Diego. Oh, esse é o lugar onde nos mantivemos as mãos pela primeira vez. Por que eu estou vendo isso? É isso um sonido de algum tipo? Eu estava em um estado de confusão. Estava lá sem conhecimento do que aconteceu. Foi isso mesmo real? Ou foi minha mente playing tricks sobre mim? Como eu terminava na outra parte da passage? Eu não me lembro. Mas... Isso não importa agora. Eu tenho um sentimento ominoso no meu coração. Eu preciso ter certeza que minha família está bem. Essa é a coisa mais importante agora. Eu preciso ter certeza. Tem um acampamento ali. Beleza. Só estão nos pregos ali. Esse aqui se mata ele. Tem escudo. Tem escudo, mas você morre, né? Isso poderia ser útil para o distrair. Ali eu poderia ter distraído ele, mas eu quis fazer um teste aqui para ver se a gente matava ele. É, a gente mata ele, mas não dropa nada. Não. O que é que é? O que é que é? Eu vou tentar encontrar as chaves para que eu possa liberar a ave. Beleza. Vamos procurar uma chave para poder libertar essa ave ali. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui. Ali tem alguma coisa. Eu podia ter atirado aqui e ter distraído ele. Mais... Ah, não. Beleza. 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 Hum. Quero que você me proteja. 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 Quero que você 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 proteja. deixa eu ver esse estilo olha não é da hora gosto desse estilo aqui deixa eu ver demais não é da hora Ah, vamos lá. Onde que eu estou? Por favor, veja sobre mim na minha jornada. Deixa eu ver uma coisa aqui. Hum. 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 Vamos lá. Ok Tá, vou ter aqui Tá, vou ter aqui Beleza Mais um texto Falta pregas Hum Parece que é um puzzle também Ok E aí E aí Assim tá faltando um Hum Dois Bom galera Eu acho que é isso aí Eu acho que deu pra gente fracar o jogo Deve até dar horinha Agora eu empaquei nesse puzzlezinho aqui Chatinho pra caramba Mas tirando isso o jogo é bem da hora Responde bem O gráfico é bem bonito Tem os efeitos sonoros também da hora Um jogo super leve Roda até notebook Então É só É só A questão aí De apreciar o jogo Bom Lembrando aí galerinha Eu sempre deixo na descrição Todas as informações do estúdio Da desenvolvedora Para quem quiser Para quem quiser saber mais sobre o jogo E temos aí a comunidade também Do youtube aí Tá Na comunidade é só entrar no canal Nosso canal mesmo Vai estar escrito comunidade E na comunidade vai ter mais informações da história do jogo Após a minha jogatina Então é isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Ou não Não deixe de compartilhar esse vídeo Para que a gente possa estar Melhorando mais o conteúdo E alcançando mais inscritos E trazendo conteúdo como esse aí Não esqueça de me dar um likezinho É grátis E só fortalece o canal E é isso aí Kotaro Hito Kiri Saindo aqui Falou Até mais E sayonara Tchau 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 Tchau